A CIDADE NO BRASIL 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 mas, principalmente, da humildade, que envolve empatia, que envolve compaixão dos sentimentos. Então, nós vamos aqui, primeiro, apresentar algumas coisas para nós, para a gente repetir, porque, hoje em dia, tudo que a gente vai fazer, assim, tem que colocar a visão geral, a visão filosófica, a visão da psicologia, como é nesse caso, e a visão espírita, a visão religiosa. Nós precisamos enxergar tudo por todos os ângulos. Por quê? Porque o Espiritismo, ele tem um ponto muito bem definido, sobre certos termos, no aspecto religioso. Mas, se a gente se aprofundar no pensamento espírita, há muito na psicologia do Espiritismo. Há muito, também, na filosofia, porque o Espiritismo é filosofia. Então, a gente precisa, às vezes, olhar com um olhar mais amplo, para atender uma demanda maior de dúvidas de pessoas. Então, as casas espíritas, além de elas fazerem o aspecto da comunicação, no aspecto religioso e filosófico, nós também temos uma certa simpatia com alguns conceitos, que nos ajudam a pensar melhor sobre certos assuntos. Não só na visão religiosa, mas também na visão da psicologia, na visão da filosofia. Então, vamos lá. Vamos fazer uma pequena viagem rápida aqui. O orgulho e a humildade são conceitos complexos e multipacetados. E suas interpretações podem variar entre crenças, disciplinas e sistemas de crenças. Algumas disciplinas colocam o orgulho de um algum patamar, que é interessante da gente analisar, refletir sobre aquilo. Algumas crenças colocam a questão do orgulho como um grande mal, um grande problema social. Vamos analisar um pouquinho, só para a gente poder ter uma visão depois espírita, para a gente poder abarcar com mais profundidade os conceitos. Olha lá. Uma outra coisa também é a paixão. Quando a gente fala em paixão, a gente pensa na hora sim. Fogo abrasador, apuradente, coisas nocivas, coisas muito densa, é um sentimento forte, que toca e domina o ser humano. Mas a paixão, antes de tudo, tanto no aspecto filosófico, como no aspecto da própria psicologia, e não parecer da própria filosofia espírita lá no livro dos Espíritos, A paixão é instintiva e natural, faz parte da nossa natureza. Então, assim, quando nós queremos mudar algumas coisas dentro da gente, nós temos que necessariamente fazer aprofundamento sobre o problema. Qual é a raiz desse sentimento tão forte ali? Por que ele é todo dominador e avassalador? Por que eu sou tão impossível diante de certos estímulos? E manifesto certas emoções, certos sentimentos que são complicados. Mas conscientemente eu quero mudar, mas parece claro em tudo. Está arraigado. Tem a ver com a nossa própria natureza, a paixão que nós temos por certas coisas, por certas ideias. Porque no fundo, no fundo, o que nós queremos? Nós queremos paz. Mas às vezes a gente busca a paz por caminhos onde a nossa individualidade é o centro. E às vezes a paz, ela vem por caminhos onde a gente tem que estimular o outro, o sentimento do outro, a emoção do outro, o tempo para que as coisas aconteçam. Então, nós temos que administrar os nossos sentimentos e também compreender os sentimentos dos outros. Então, tem caminhos. Quando nós não aprendemos a adotar caminhos, o diálogo, por exemplo, para as independências domésticas, nós não conseguimos resolver. Sempre, todos vão para os extremos, para os seus pontos de vista, para o seu modo de pensar. Então, olha lá que coisa interessante. Instintivo natural. Pode surgir uma resposta emocional intensa a estímulos e experiências que despertam interesse, desejo e incitação, relacionamentos, homens, carreira e causas sociais. Ou seja, a paixão, antes de ser uma deficiência, ela é uma atualidade, é um tom que Deus nos deu para que a gente possa correr atrás. Uma pessoa sem paixão é uma pessoa apática. Uma pessoa sem vida. Não tem criatividade. Ela não busca as coisas. Ela não deseja as coisas. Ela simplesmente, ela vive. Ela não tem o sentimento de desejo, de crescimento, de estima dela estar sempre do mesmo jeito. Então, ela não tem motivação de viver. Ela não conquista. Mas a gente precisa. Relacionamento bom, deprejo do estímulo, da paixão, os votos, as carinhas, as causas sociais que a gente abraça. Então, nós precisamos ter paixão nela. A gente tem que fazer entrega. A gente tem que pedir conta aquilo que está se apresentando para nós. A paixão nesse sentido é ótimo. Acontece que a paixão pode ser, como o livro dos espíritos, o cavalo chupro que precisa ser domado. Onde é que é a paixão problemática? É uma paixão que você tem, mas que o orgulho está fazendo parte dela. Então, assim, você tem um orgulho patriótico, mas você é extremamente nacionalista. Fechado a qualquer forma de diálogo. Seu ponto é aquele que está fechado. A criança, quando nasce, ela nasce e vai mamar com força instintiva. Porque da própria tendência dela, ela vai buscar a paixão dela que ela vai sobreviver, se depende disso. Quando é que se torna uma paixão? Quando a criança tem que passar cinco anos e continua adorando. A comida é para sempre sobreviver. Quando é que se torna uma paixão? Quando a gente transforma a comida numa forma de narcotizar nossa ansiedade e a gente ultrapassa o limite do razoável para o corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque as forças estão todas amarradas no mesmo princípio. Olha lá. É uma força poderosa, inclusive, que precisa ser controlada e direcionada adequadamente. A paixão gordura descontrola e leva as consequências negativas na arrogância do saber. A pessoa sabe, mas se torna tão prepotente e arrogante no seu saber, que ela simplesmente associou a paixão do estudo do conhecimento a uma soberba de viver. É o orgulho que está presente. A posse. As pessoas, elas buscam companhias. Eu já disse isso aqui, vou repetir novamente. A gente tem que buscar hoje pessoas que possam compreender conosco. Não a metade da metade, mas pessoas inteiras. Inteiras que convivem com pessoas inteiras. Para que as individualidades sejam respeitadas. Para que os valores... Porque se você não der continuidade do relacionamento, você continua inteiro. Não a metade da metade. Porque quando um se aposta no outro e tem controle, as coisas são complicadas. Vamos ver isso já, já. Lá na psicologia, são definidos os orgulhos, dois tipos de orgulho. O positivo, o saudável. Vamos entender isso, gente? Olha lá. Impulsão da autoestima e a autoconfiança. A conquistar metas e promover a resiliência. Sensação de realização, pertencimento, senso de identidade. Se nós não tivermos um orgulho, um certo orgulho do que nós somos, do que a gente conquistou, que isso não é nocivo a ninguém. Quando é nocivo? Quando nós vamos para um sentimento de autossuficiência e de independência. Ou quando nós achamos que somos melhores que as outras pessoas. Eu preciso ter um senso de convivência no palco. Eu tenho que participar de um grupo. Eu tenho orgulho de ser espírita. Qual o problema de eu ter orgulho de ser espírita? Isso não ofende ninguém. Porque é um grande prazer para mim ser espírita. É um grande prazer estar no espiritismo. É uma opção de sentimentos bons. Então, a psicologia diz que o orgulho nesse sentido é ótimo, porque promove em você a resiliência, ou seja, a capacidade de você gerar, sair das dificuldades, dos escondos, dos limites da vida, ter força, capacidade social e superação. A gente tem que ter orgulho, de uma certa maneira, de ser espírita de identidade e pertencimento. Eu tenho que pertencer a um grupo. Aí, o negativo. É chamado de soberbo. Olha aqui o leãozinho, né? O gatinho. Você achou que o leão, não é isso? Quando excessivo, pode levar à arrogância, à falta de empatia e a conflitos interpessoais. Ou seja, você ter um sentimento por si, é um sentimento saudável. Mas quando você começa a achar que você é maior do que você realmente é, falta de empatia, falta de você ter conflito com as pessoas, porque você gera confusão. Quem não gosta de estar perto de um vídeo? A pessoa ouvida e não se escuta. A palavra dele é tranquila, é conscienciosa. Escuta a gente falar bobagem, mas escuta tranquilo. Tem umas ponderações. Coloca duas frases. Nós ficamos duas horas falando da gente que é algum sentimento. Aí a pessoa ponderada, preparada, que tem uma certa capacidade, ela vai lá e meia a vida de palavra, ela mostra para a gente exatamente onde está a deficiência. a gente fica satisfeitíssimo. Porque a pessoa nos ouviu, porque a pessoa nos deu a oportunidade de a gente participar, a pessoa não se exame, ela tem conhecimento, mas ela não se exalta. Ela simplesmente se põe no lugar dela de estar com todos, no clima de igualdade. e o humilde se põe no nível de igualdade. Ele pode saber mais para ter condições melhores, mas ele não se coloca no patamar de cima. Ah, mas isso é um tópico. É um tópico. É a nossa jornada evolutiva que pede esse tipo de atenção. Nós só avançaremos no processo evolutivo, não só no planeta, mas na nossa individualidade de espírito imortal, se nós prestarmos atenção, que a humildade é a única ferramenta, o único sentimento que pode realmente nos proporcionar todos os demais. Porque o orgulho tem nos proporcionado todos os que nós já conhecemos. Vários problemas da nossa vida nos proporcionam. Olha lá, o orgulho na filosofia, considerado como os sete pecados capitais associados à arrogância, à vaidade, à alta impotência. O orgulho não quer dever, e o amor próprio não quer pagar. Olha lá, o orgulho não quer dever, e o amor próprio não quer pagar. Impossível não dever, impossível não pagar. Como efeito, entre todas as formas de orgulho, a que se esconde sob a ausência de orgulho é a mais intolerável. O falso, o verde, né? Aparenta, mas não. São sofismas que a gente cria para a nossa própria alma. A gente estabelece uma certa postura, não é isso? A pessoa fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente começa a ficar contrariado, mas a gente não demonstra. Mas quando vir as costas, a gente manifesta a nocividade, a maneira da gente devotar aquela pessoa que está dobrando a nossa serviço, ou nos dizendo verdade, então, são as máscaras do ego. Aquelas máscaras, a gente mascara a virtude, mas a virtude não está conosco, porque ela é só aparente. É uma construção fictícia. Isso é muito perigoso, mas ele fala aqui que o efeito, entre todas as formas de orgulho, é que se esconde sob a ausência do orgulho, é a mais intolerável. Na religião, nosso caso, não é? Como o pecado que distancia as pessoas de Deus e de outros, como os grandes mares da humanidade. Orgulho é a fonte de todas as fraquezas, Santo Agostinho falando, porque é a fonte de todos os vícios. Fato. É um fato, não é? A parábola do fariseiro publicano, lembram dela? Dois pessoas orando. Aí o fariseu, o doutor, o fariseu, dizendo assim, não agradeço a você, Senhor, porque eu não estou com esse público que quero estar aqui. Faço todas as minhas orações, venho fazer oferta, tão melhor que eu tenho, estou com você, sinto seus mandamentos, mas esse outro, não faz nada. Esse outro nem recurso tem para poder dar para a sua obra. Não sou infeliz como ele, tão imperfeito socialmente como ele, ignorante como ele. Aí o publicano, Senhor, te agradeço por esse momento, por ser uma criatura infeliz, por reconhecer a minha pequenez, por reconhecer que não tenho recurso para lidar o quanto gostaria. Te peço mil perdoas por isso, Senhor, mas tenha compaixão da minha alma. Qual dos dois ficaram justificados na oração? Ok? Pode falar, gente. tu, meu grande, não é? Então é isso, são as avalias. Olha lá, no capítulo 9, da glória, diz assim, vai para o capítulo 10 de glória, O orgulho vos induz a julgar-lhes mais do que sonhos, a não aceitar uma comparação que nos possa rebaixar e a vos considerar-lhes ao contrário tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo nos irrite e acorresse. E o que acontece então? Entregar-lhes a glória. A glória é o momento da explosão da alma. É a alma indiscutível. Você está tão ferido, você está tão contrariado, está tão outrajado, ou de outro te falando, ou de outro te fez, ou com os fatos de que a vida não está tendendo a sua expectativa, o irávio pode, de repente, se tornar tão iracível, tão nervoso, tão irritado, tão colérico, que ele pode sair fazendo bobagem, e agredindo pessoas, destruindo tudo e dar a volta dele. Uma pessoa totalmente sem controle. O trânsito está cheio de pessoas, né gente? Fecha o seu vídeo. Ó, vai embora. Mas ele me deixou, ele me deu um botote no parafórdio, no bar. Não desculpe. Não desculpe. Essa é a recomendação do governo. Seja um vídeo dessa hora. Não se mova pelo orgulho, porque ele vai te levar a irritação profunda, a ira, ele vai te levar a cólera. Ele é o meio da cólera, ninguém consegue ter lucidez. É a paixão, no extremo da loucura. Que quando esfria, a gente vê a bobagem, que a gente fez, e é o que nós nos metemos. Se já fez, está feito. Mas não faz. Faça o possível para não entrar nesse clima, porque nós estamos vivendo hoje um mundo onde a inversão de valores, eu falei para vocês, orgulho, virou uma coisa boa. Não é? A autodefesa, a qualquer preço, e a humildade virou um sentimento de humilhação. Humildade não está em voga, não está ganhando crédito social de uma vez. O humilde não está sendo muito considerado. Então, você nem se deixar levar por esse alvoroço. Pensa só assim. Hoje eu estou ouvindo sobre orgulho e humildade. E pensa no que foi a sua semana passada, como é que foi o dia de hoje, e pensa no que você pode fazer daqui para frente, para que o orgulho possa ser administrado, até para você ter uma vida emocional ou mental mais saudável, uma vida física mais saudável. Analisa se esses sentimentos não estão a flor da pele, porque talvez você está em uma fase ruim, de baixa estima, ou então você está entrando num jogo social. Veja se você não está consumindo demais coisas que são bichos, que chegam na gente através da mídia. Gente, nós não precisamos ligar emissoras onde toda hora o repórter não tem nem bem a fôlego, não tem oxigênio, já dá outra notícia ruim. E eles estão tão frios na notícia que eles não conseguem nem mais mesmo ter sensibilidade com nada. Você não acredita que ele já pulou para a reportagem, entendeu? Ele falou malé, falou desgraçado, está desgraçado, está alegre, e está no meio de estado de espírito, porque ele só está cumprindo o papel. E nós vamos absorvendo aquilo. lixos mentais, lixos de acontecimento social. Então, nós temos que ser seletivos, porque essas coisas bombardeiam a nossa alma e nos deixam em um estado de prostração, de medo, de pânico. E a gente absorve essa negatividade e fica pronto para a guerra. Porque, diante que a guerra vai cruzar nosso caminho em qualquer segundo. E quando cruzar, a gente tem que ter uma habilidade para segurar a outra. porque nós não vamos resolver as coisas na brutalidade, na bombarde boca, porque nem sempre a outra pessoa tem simpatia pela filosofia espírita, ou pelo mundo cristão, ou pelas coisas do dentro. O outro está numa turbulência de vida, dentro para arrumar uma confusão, e para ele é o seguinte, o orgulho está acima de tudo. É a individualidade, a individualização social que está valendo hoje. E aí, a gente entra nesse jogo, e quando a gente nos espera, a gente pode deixar nossas famílias recebendo notícias muito desagradáveis. Não vai a pé. Preserve-se. É tudo no começo que a gente tem contato de pegar o outro pelo colarinho. A gente quer ir para a escola, mas não vai a pé. Agora é isso. Olha lá, então, um pouquinho mais do orgulho. Amor próprio, um quanto acentuado, sensibilidade à flor da pele. O André me chama de um milíndrico a sensibilidade de um porcelano. É o orgulho. É a flor da pele. Tudo que contraria a minha pessoa, olha a importância que ele diz, tudo que me contraria, eu vou combater. Não leve desaforo para casa, vou para a escola. Falou, levou. O outro te provoca, você prova, você descontrolou a emoção. Cadê o autocontrole? Vai se preocupar com a família mais tarde? Se preocupar com aquele ato. O filho que você vai ter em casa mais tarde, chega lá? Já não basta que nós já vamos receber da maldade de algumas almas a morte de graça sem ter feito nada só pelo prazer que eles têm de fazerem isso. Então, nós temos que estar preservados em campos e tratórios positivos para que essa maldade não cruze o nosso caminho. porque, meus amigos, algumas criaturas desencargam em provas difíceis do que chegou o momento. É a lei da reencarnação. Mas muitas desencargam com imprudência e vigilância. Não levam para embora aquele mundo. Porque se deixaram resvalar no caminho da motivação, da maldade, da loucura do outro. Não vale a pena. É uma alegria para a espiritualidade saber que cada um de nós que estamos aqui estamos de volta aqui na semana seguinte, sabendo que todos nós passamos por uma experiência como essa no trânsito em qualquer outro lugar e estamos aqui de volta. Ainda sentindo uma dificuldade interna enorme, mas de volta em espírito e matéria. Olha lá aí. Reage exclusivamente orgulhoso a quaisquer observações ou críticas de outra em relação ao seu comportamento. Recusa-se a admitir erros, achando essa atitude um traço de fraqueza e falta de personalidade. É tão forte isso que o orgulhoso que ele nem escuta o que o outro fala. Ele só escuta a voz da própria mente. Você está falando e ele já está falando já está processando o rebate na palavra. Ele nem escuta mais. Então a pessoa entra nesse... Não escuta mais. A crítica porque tem gerido pessoas que fazem comentários que você faz o comentário e às vezes você faz até de uma forma tranquila, leve. Você sabe que a pessoa é muito orgulhoso. Mas a pessoa se olha nos olhos dela e você vê que aquela expressão de ira já está tomada no sentimento para responder a altura porque ela acha que você está ferindo. Você está só te arondando com ela e às vezes até dando uma ideia. Olha, eu não gostei do que você fez. Pronto, já enviou o inimigo. Já quer ir para a guerra com você. Ou nós às vezes fazemos isso mesmo. A gente pensa só o que ele está fazendo na nossa vida. Ele admite ele, achando essa atitude um traço de fraqueza. Você tem que ter personalidade. Personalidade? Que personalidade é essa? Não tem que aceitar fraqueza, aceitar um erro? Gente, nós só começamos bem quando a gente o Espírito desencarna. A primeira coisa que ele faz é uma análise do que ele viveu. Aí a gente fala, isso, isso, você vai ter que corrigir. O que ele vai ter que fazer? Primeira, admitir o erro. Primeira coisa, admitir meu erro. Depois, eu vou me programar para fazer todo um trabalho de recuperação com o teu caminho, que ele quer se libertar daquele sentimento, daquilo que gerou nocividade para ele na vida espiritual. Por que não fazer isso na Terra, gente? Tomar caminho? A gente sabe que Espírito não tem pressa, mas o que ele ia ficar mais atento nessa questão porque esse negócio de Espírito não tem pressa está voltando na Terra faz tempo. Mas, depois, nós estamos voltando para cá. Sem muita qualificação interna, autocontrole, pacificação, peraventurança, sabe, a lucidude, a concilidade, a misericórdia, o perdão pronto, o amor fácil, a estima, a compaixão. Esses sentimentos são importantes para nós. Nós precisamos exercitá-los. isso nos dá não estabilidade na Terra, mas nos garante paz interior, porque o nosso problema não é a paz que vem de fora da nossa direção. Ao dia que eu tive a família ideal, eu vou ter paz. Vai morrer pelo outro lado. Porque tem gente que jamais vai ter paz na família, enquanto não precisa progressar que a paz tem que estar dentro dele em primeiro lugar. Criar meios de lidar com as pessoas difíceis. Fale menos, reprove menos, escute mais, agradeça. Fez um algo separado, assim trata bem, você vai desarmando as pessoas, quebrando esse vício, circundicioso, gerador, nesse vício. Olha lá o que ele diz aqui ainda. Necessidade de ser o centro das atenções e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias e hospedar suas realizações. Isso só tem que ser o centro. Os jovens hoje estão recadando muito interessante isso que eu observar por aí. Eles são extremamente empáticos essas gerações que a mão já estão empátidas. Eles gostam de compartilhar, de dividir. Eles gostam de encontrar pessoas e trazer junto. Olha lá a mentalidade, acabou aquela coisa do autoritarismo, da liderança autoritária. O líder agora faz parte da coletividade, ele não se exalta, ele sabe, ele sabe mais que tem poder, mas ele não usa o poder como uma ferramenta de coerção ou de constrangimento obrigando as pessoas a fazer. Não, ele convence todo mundo pelos caminhos da autoamor, escuta as partes interessadas, envolve as pessoas no projeto, deixa elas participarem do projeto, não permite um tema do grupo desmereço aquela colocação que a pessoa está fazendo. O ambiente de trabalho se torna agradável e pacífico. O ambiente de guerra, de disputa, de luta, quem pode mais, de posse, de poder. Ao ser elogiado com quaisquer motivos, deixe-se de lançar a satisfação para eles no sol. Ele reafirmou a importância do pessoal. o pessoal elogia, o pessoal não merece. Está se sentindo realmente muito importante. Parece que não, mas tem um reflexo na nossa vida porque a gente fica muito focado em nós mesmos. Somos importantes? Evidente. Nós temos paridade, temos boa vontade, temos palestras, somos pais, somos humanos, somos profissionais, somos agentes sociais, somos espíritas, trabalhadores, fazemos tudo por um processo da estruturação, mas tudo que você quiser, sempre pensa assim, que servir é a honra que nos põe a gente. E fecha o restauro. Tá? Basta isso. Porque todos estamos no caminho, gente. Nós vamos encontrar em mãos de outras filosofias religiosas que são praticantes e são muito vivos, atentos aos ensinamentos que nos recebem e muitos deles estão muito bem outras filosofias religiosas ensinam que o orgulho é um grande problema do ego e que a humildade é outra forma de você atingir no budismo um livano, você atingir a superioridade, a iluminação interior, você se autocontrolar, se auto-dominar, você se sentir um todo e não uma individualidade. Você não perde a individualidade quando você se sente um todo. Ela permanece, mas ela não é uma individualidade exaltada, não se sente maior e nem superior a ninguém. A pessoa que não tem o controle a diminuir esse sentimento não está sempre tranquila. Não tem necessidade de exaltação, não é? Olha lá, preocupa-se excessivamente com a sua aparência exterior. Excessivamente, tem que dar com o corpo, gente, por favor, não é? Mas eu sou humilde. Não tomo banho, tanto de qualquer jeito, sou humilde, porque eu sou humilde. Uma coisa é humilde que não tem recurso nenhum, que anda de uma forma que não tem como de se agir, mas que é uma pessoa serena, e outra coisa é uma pessoa que aparente. Então, assim, é... é... Uma aparência exterior, seus gestos são estudados, mas a importância da sua posição social e ao prestígio pessoal, não é uma adaptação, você precisa estar sempre validando a sua pessoa. Gente, é muito chato quando alguém aparece na terra da gente e a pessoa quer validar a pessoa ainda. Ah, eu sou um... só um fulano, eu sou um filho do ciclano. Olha o ponto que chega o ar, o dar, o dar, o Facebook, barbarismo, bebeu, pegou o carro que o pai deu, atropelou, matou, e depois ele disse para o policial que ele era filho do juiz na cidade, que ele estava se arrepender e que ele estava prendendo ele. Esse pai vai ter um trabalho para botar esse filho no lugar e a vida vai judiar esse garoto. Porque não tem senso nenhum de humildade, nada. A vida do outro não importa, não importa a posição social, o status, os cargos que o pai tem, a condição financeira, onde ele pensa que está vivendo. Ou ele nem o momento pode pensar que a morte vai bater na porta dele também, que ele simplesmente vai sair do corpo sem nada do que ele constrói. Vivo tão exagrecido, tão cego da sua própria potência, do seu poder, do seu orgulho, que além de se tornar mau social, agente ruim para a sociedade, se torna também um grande perturbador de si próprio, fica cego para a realidade de si próprio. E mau, caráter deformado. Às vezes, a loucura do sofrimento vai nos levar a um desvio, o caráter é muito profundo, é uma loucura comprometida. perigoso, vamos lá. Exemplo, uma atitude superior expressa menosprezo com críticas gordazes, não é empático ao diabo, sempre, desprezo, sempre ele é o maior, não tem empatia e não gosta de te honrar. O orgulhoso que está numa cadeira quando percebe que alguém mais inteligente se aproxima, que acha que está no espírito do grupo que pode falar alguma coisa, faça imediatamente a ser objeto da tensão e o orgulhoso que está no poder e diz assim, esse aí vai se desportar a asa dele. Tirar de que cena, porque esse é o candidato para tomar o meu lugar. Gente, parece brincadeira. Esses maus atos, se não foram devidamente cuidados dentro da própria instituição espírita e até mesmo por parte do trabalhador, parece um instituto de revelação. Cada trabalhador quando o orgulho chega é uma decisão, um encaminhamento espiritual. Precisa passar pelo grito da orientação da casa, as diretrizes da casa, mas se tem uma ideia, se tem uma posição, não precisamos ouvir. Então, o diálogo é fundamental. O ouvir de gosto do diálogo, o orgulho não gosta. Ele até deixa cinco minutos para a conversa, mas depois ele toma a conta do pedaço e acabou a conversa. e às vezes ele é convincente, carismático, dominador na palavra e as pessoas que estão habituadas à humildade ficam centralizadas. Essa pessoa sai de cena, aquele grupo perde a força porque não tem força de trabalho. Eu cansei de ver casas espíritas depois da pandemia, algumas eu tenho visto de perto, que perderam a sua capacidade de gerir os trabalhos porque ficou focado numa única pessoa que centralizava tudo. E de repente essa pessoa desencarnou e as pessoas não sabiam o que fazer com o que não tem. Porque foram criadas, criadas mesmo, trabalhadas para serem submissas. Nós temos que pensar que um projeto pertence a nós sim, nós somos a cabeça do projeto, mas o projeto precisa continuar com a nossa presença ou a nossa presença. E a nossa gratificação espiritual é saber que nós formamos pessoas que estão levando o trabalho. A luz que nós conquistamos e a capacidade de gerir dentro da humildade ela será utilizada em outros planos de existência na própria local onde nós estávamos trabalhando quando encararmos. Mas o nosso satisfação é saber que o que nós deixamos prossegue. Que a luz que nós plantamos muda-se, rever, né, passar fonte e são geradores de igualdade e que melhora até progresso dentro do que nós desejamos. Porque as ideias aparecem, as ideias se inovam. A gente iria, atualizando os atrasos, que a gente ia fazer algo virtual no YouTube, a gente ia fazer algo no WhatsApp, a gente ia ter a híbrido presencial e virtual, online. Então, tudo isso é progresso. E quem introduz isso na instituição, geralmente, são aqueles que estão chegando, aqueles que têm atualização na área, na técnica, que vão projetar as coisas. Então, o diálogo é importante. Acha que todos os seus circunstantes, valer, os amigos devem gerar de todos de si. Usa da ironia, do deboche, para o próximo dos outros filhos de conteúdo. Competição constante, os sentimentos de posse, mostra a relação existente entre o dono do objeto e a propriedade, não é que cede. A pessoa abrir seu coração e buscar uma relação. Agora, o indivíduo tomou posse. E se segurar da forma como ele está aqui, não permite a pessoa se movimentar e nem ter sua virtualidade. É posse. E a posse gera as loucuras que estamos vendo hoje no fim do incíndio. E me diz, se sente honrado, não ser preso, não ser condenado, julgado e condenado, mas você não vai ser de ninguém. Parafira. que coisa, o orgulho permite a gente chegar nesse ponto, para a gente poder o ter, porém, a posse pode gerar orgulho e a sujeito. Vamos dar um cuidado um pouquinho? A qualidade que é modesta, não expressa validade, simplicidade, qualidade de quem tem consciência de suas limitações, falhas e áreas de desenvolvimento, reconhece de perfeição. É um pessoal arte. Todo mundo, não sou perfeito, ruim, estou aprendendo sempre, sempre alguém que sabe mais do que eu, se as pessoas podem me ensinar, estou pronto, se a pessoa diz que estou errado, está tudo bem, vamos lá, vamos conversar, dou meu febre, dou meu mago, vou para a guerra, é um pessoal arte. aceita feedback dos outros e está aberto a críticas, dê como uma oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal. Não é ofensivo e crescimento. Tem empatia, compaixão, gentileza, respeito e consideração. O orgulho do osso é empate até a hora que não pega o orgulho do peito. Aí a compaixão vai embora, a gentileza também vai, o respeito também vai, a consideração e ele vai com a tarde. tem gratidão, expressa apreço pelas contribuições dos outros e reconhece as influências que ajudaram a ser sucessos. Tem disposição para aprender, colabora, colabora, trabalha em equipe, todo dia eu estou aprendendo. Geralmente está associada a humildade, a infelicidade, a missão, pobreza e a humilhação. Mas na verdade humildade é uma distinção, gentileza, lucidez, graciosidade, simplicidade, leveza já. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dar são bem conseguidos e todavia sem humildade. Podem ser caridosos com vosso próximo? Oh não, porque esse sentimento vivemos homens. Diz-lhes que são irmãos que devem ser entre ajudados e se conduz a um homem. padronar e o evangelho. A humildade não está na inteligência, na perúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que tem o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude convencível e o pessoal apenas a pessoa. Chegaremos lá com certeza. Aquele que quiser ser o maior seja certo de todos. Mas, de todos, de todos. E quando você serve, teu coração está guardado, está protegido. Quando você se exala, quando você vai para a guerra, quando você não serve, não quer mais servir, não quer fazer mais nada, seu coração se fecha para a sua individualidade. Você fica num mundo muito narciso, muito decocêntrico. E isso é muito comprometedor, porque, no geral, no geral, a pessoa extremamente orgulosa termina a sua vida sozinha. Sendo sozinha. Sem muita história para contar a você, as suas próprias dores, de que achou que estava por cima, mas, na verdade, não desenvolveu sentimentos nobres, porque só humildade permite a compaixão, o amor, a transformação, a amizade, a compreensão dos outros para você e de você para todos os outros. Muita paz, gente. Obrigado pela testemunha. Nesta parte, mais uma vez, me rogamos, Senhor, mostramos ter as bênçãos infinitas de estarmos juntos, aprendendo e tendo a oportunidade de sabermos o que somos, Mestre amado. Mas, queremos ser melhores hoje do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. e rogamos, e rogamos, com as bênçãos do entendimento da rotina espírita, possamos fazer dela a nossa cúnsula, a nossa diretriz na conduta de todos os nossos atos, que possamos ser pessoas dignas na sociedade, úteis para o nosso semelhante e assim seguir os preceitos do Teu Evangelho. Mestre amado, se connosco, hoje, agora e sempre. do Teu